Ela tem um sorriso que me faz sorrir E o engraçado que nem precisa ser pessoalmente Trabalho de paparazzi Investigando como ela faz pra ser assim Tão deslumbrante Carrega leve brisa do mar em seu olhar Com certeza ela está em outro patamar Você sabe do que eu tô falando Eu não tô blefando Só preciso de uma chance Posso ser o seu cordejuvante Seu cordejuvante Seu cordejuvante Seu cordejuvante E morena com cara de mar Me mostra sua maldade em cima da minha cama Eu sei que você quer me provar Já decifrei seu olhar E quando você fala Cheia de água na boca Quer me beijar Quer me beijar E ver se eu sou tudo aquilo Que a sua amiga Que a sua amiga te diz Na noite passada Ou com os poetas Que sempre rolam Sobre um cara Que sabe jogar Sabe cantar E te impressionar Seu cordejuvante Seu cordejuvante Seu cordejuvante Seu cordejuvante Seu cordejuvante Então me deixa Entrar na sua vida Te dar um novo motivo Para sonhar Venha comigo Venha comigo E deixa a noite nos guiar Seu cordejuvante 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 Yeah, 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 let's go, let's go